Doutor André, o sal palmeto tem influência na próstata? O sal palmeto é um tratamento efetivo para a hiperplasia, para o aumento benigno da próstata e pode fazer os homens urinarem melhor? Olá pessoal, aqui é o doutor André Matos, médico urologista em Curitiba, professor de urologia da Universidade Federal do Paraná e especialista em saúde da próstata, saúde dos homens. Hoje, nesse vídeo, eu trago informações bastante interessantes sobre uma substância muito comumente usada pelos homens no planeta inteiro que se chama sal palmeto. O sal palmeto, por ser uma medicação natural, ela pode ajudar e ter interferência positiva na saúde da próstata? Então vamos lá, para a gente começar o vídeo aqui, o que é o sal palmeto? O sal palmeto é um extrato que é derivado de palmeiras, uma espécie de palmeiras menores de um tamanho pequeno que são comumente encontradas na América do Norte. O nome técnico do sal palmeto, a substância, ou melhor, o nome da planta se chama serenoa repens. A serenoa repens, que o extrato vira a medicação sal palmeto, é comercializada no mundo inteiro e tem a promessa de ser efetiva no tratamento fitoterápico, ou seja, natural para a próstata. E isso será que realmente acontece? Então nós temos duas situações. Nós temos a primeira situação que são estudos em animais com a serenoa repens e de fato existem várias evidências científicas que a serenoa repens possui uma ação anti-inflamatória e uma ação na de hidrotestosterona, que é a testosterona mais forte e que é a testosterona que tem efeito e ação no crescimento da próstata. Em estudos de animais, nós temos bastante informação dos benefícios em relação ao sal palmeto. Em estudos com seres humanos, nós temos informações que são um tanto conflitantes. Então, sendo bem direto, a sociedade americana de urologia, ela tem como não recomendar o sal palmeto, embora muitos médicos americanos acabam utilizando na sua prática devido aos pacientes terem benefício. Alguns pacientes relatam melhora nos sintomas urinários, mas de uma forma bastante curiosa, a sociedade europeia de urologia e na Europa existe, mais uma vez, um consumo e uma cultura bastante importante de medicamentos naturais e fitoterápicos e no guideline, nas recomendações da sociedade europeia de urologia, sim, o sal palmeto está lá. Ele está lá como nível de evidência 2 e é recomendado aos homens que tenham sintomas urinários e que desejam melhorar o seu fluxo, o seu jato urinário e reduzir as idas ao banheiro, além de não desejarem usar remédios, remédios habituais, remédios encontrados na farmácia, devido aos seus efeitos colaterais. Concluindo, então, o sal palmeto pode sim ser utilizado e ele pode ter benefício em alguns homens. Ele não tem benefício para diminuir o tamanho da próstata, mas alguns estudos mostram que o sal palmeto, e aqui tem mais uma informação importante, busquem o sal palmeto que é extraído com uma técnica de hexano. Existem duas formas de extrair a serenua repens, uma é com hexano e outra com etanol. Parece que as informações são mais consistentes com extração com hexano, então isso tem nas bulas, é fácil de encontrar. Com etanol a gente não tem esses dados e pode sim ter benefício de uso para alguns homens que desejam urinar melhor e não ter os efeitos colaterais das medicações convencionais. Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho